É o nome do beco né pai É o pão e o oficial, é o PF tá ligado Vem só capelação, trote no beat Só lança hit Hoje o bagulho tá doido, ou nós tem pano não Nós desce pra favela tudo de peça na mão Convida as bandida, hoje é festa de patrão Ela dá tiro, pum pum pum, me sarrando no oitão Enquanto eu me gatilho, ela já faz a posição Enquanto eu me gatilho, ela já faz a posição Tac, 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 vai, joga no bundão Tac, 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 vai, joga no bundão Enquanto eu me gatilho, ela já faz a posição Enquanto eu me gatilho, ela já faz a posição Tac, 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 vai, joga no bundão Tac, 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 vai, joga no bundão Enquanto eu me gatilho, ela já faz a posição Enquanto eu me gatilho, ela já faz a posição Taque, 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 vai jogando o cudão Taque, 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 vai jogando o cudão Enquanto eu engatilho, ela faz a posição Enquanto eu engatilho, ela faz a posição Caralho, trote no beat Só lança hit, né cachorro Hoje o bagulho tá doido Ô, nós tem pano, não Nós desce pra favela Tudo de peça na mão Convida as bandida, hoje é festa de patrão Ela dá tiro com o bumbum Me sarrando no oitão Enquanto eu engatilho, ela já faz a posição Enquanto eu engatilho, ela faz a posição Taque, 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 vai jogando o cudão Taque, 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 vai jogando o cudão Enquanto eu engatilho, ela já faz a posição Enquanto eu engatilho, ela já faz a posição Taque, 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 vai jogando o cudão Taque, 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 vai joga no bultão Enquanto eu engatilho, ela faz a posição Taque, 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 vai joga no bultão Taque, 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 vai joga no bultão Enquanto eu engatilho, ela faz a posição Caralho Trotino Beat, só lança hit né cachorro Legenda Adriana Zanotto